O florador de finel, o verdadeiro finel e nada de finel Outra florador de paixões de bicicleta Uma florador bateu dentro da roda e pulou o finel Ai não, sei o atorzinho do finel Eu acerto isso depois do nosso piquenique Grande ideia, Rússia Todos nós estamos passando o piquenique então Até que chegou a hora de ir para casa Pasar de bicicleta sempre demais Os fondos para este programa foram suministrados por la Fundación Nacional de Ciencias Os fondos para este programa Os fondos para este programa